A melhor loja de suplementos alimentares agora está em Tapes. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de Tapes, na rua Flores da Cunha, 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular 51998752456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Boa noite a todos, está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, que destaca as personalidades e os principais eventos, não somente aqui de Tapes, bem como de toda a região. E no dia 6 de maio vai ter mais um evento que vai mobilizar Tapes e todas as cidades aqui da região. Um evento que a gente já começa a sentir ele nas ruas, porque professor Japur Daniel, a gente percebeu que depois dos eventos que tu organizou, muitas pessoas correndo, andando de bicicleta e sendo transformado o panorama da saúde do esporte aqui na cidade. Mas primeiramente, Japur, o que nós temos no dia 6 de maio para convocar as pessoas a compartilharem, a comentarem aqui nessa segunda edição do programa Lagoa Mais? Boa noite. Boa noite. Dia 6 de maio, exatamente, foi no dia 7, ano passado, vai estar fazendo um ano que a gente fez nosso primeiro evento, que foi o Tapes Run, né? A gente reuniu em torno de 200 atletas, e aí esse ano nós vamos repetir, vai ser o segundo Tapes Run, né? E com as mesmas distâncias, 3, 5, 10 quilômetros, só que a gente espera dobrar esse público, né? A gente espera mais de 400 atletas no dia 6 de maio, nos prestigiando. No ano passado, teve a Tapes Run, depois teve a Tapes Day Run, teve a Tapes Night Run, teve o desafio de mountain bike, uma série de eventos esportivos que incrementaram principalmente o turismo, né? Porque é a gente de Porto Alegre, Guaíba, Dom Feliciano, Camacuã, Serro Grande do Sul, Sentinela. Como é que tá enxergando essa mudança a partir desses eventos que estão incentivando as pessoas a treinarem, a no final da tarde pegarem sua bicicleta, pegar um tênis de corrida e praticarem saúde aqui na cidade, Japur? É importante, né? É uma alavanca, o turismo, né? A gente fez um balanço no ano passado, a gente botou mais de mil turistas em Tapes, mais de mil atletas, né? Eu acho que turista quase que dobra, né? E isso vai influenciando, né? Porque é uma energia diferente que vem pra cidade, o pessoal começa a assistir as corridas e com o tempo vai influenciando. E aí quer participar, um amiguinho participa, e aí quer ir na próxima, né? E aí a gente levantou a peteca, agora a ideia é não deixar cair essa peteca, né? O pessoal tá motivado, a gente sai na rua em horários na manhã, ali no fim da tarde, a gente encontra muita gente correndo. E é uma mudança que é, cara, isso aí é visto e percebido por muitos, né? Que há um ano atrás não existia isso aí. É, é verdade. O Japur, que é corredor há muito tempo, eu também gosto das minhas corridas de rua, dá pra sentir o reflexo na pele, muitas pessoas correndo e praticando atividades físicas. Bom, esse evento do dia 6 de maio começa a partir das 9 horas da manhã, um sábado ou um domingo? Sábado, que é dia 5, né? Às 4 horas, inicia a entrega de kit, ali na praça. E a corrida Kids, a corrida Kids vai ser um dia antes, que é pra criançada, né? De 4 a 13 anos, gratuito, como foi as outras duas, né? A partir das 16 horas. E aí no domingo, a partir das 7 horas da manhã, começa a entrega de kit, até 15 para as 9. Aí 9 horas é a largada de 3, 5, 10 quilômetros mais a caminhada. Já tem ideia do trajeto? Dessa vez saindo do centro de Itapes, já tem ideia do trajeto que os corredores vão percorrer no dia 6 de maio, Japur? Já tá pronto o trajeto, né? A gente vai mudar um pouco, porque até então a gente fez pro lado da Pinvest, né? Pro loteamento frontal. Esse a gente vai pro lado do Balneário, né? A gente vai pegar a avenida ali em direção aos campings, né? Vai fazer a volta na Praia do U, retornando e aí entrando na Alberto Cardoso Filho, que é a Rua das Lombas ali, que é bonito ali, saindo lá na padaria Navegantes e retornando ao centro. Ah, bacana. Baita trajeto, então. Pessoal, pra você se inscrever, você pode vir aqui na Rua Professor Luiz Vieira, na Academia do Japur, pra receber orientação, mas também já está disponível no site. O link você encontra aqui na reportagem, agora, neste momento, surgindo aqui embaixo da tela, na Lagoa TV e também nas próprias páginas pessoais. Digita ali, Japur Daniel, que o próprio professor coloca também o link pra você se inscrever. O reflexo disso, do sucesso desses eventos, né, Japur, é perceptível também na região. Tanto é que em Sentinela do Sul, a própria equipe de Sentinela, também está te trazendo pra te fazer eventos esportivos lá. E a gente vai ter um evento também aqui na nossa cidade vizinha, Sentinela, em abril, né, Japur? No dia 15 de abril vai ter o segundo desafio da Costa Doce, né, de mountain bike. Esse é um evento nosso, da Japur Esporte Fitness, que a ideia é organizar de dois a três desafios por ano, né. Foi em TAPES em novembro, agora vai estar sendo em Sentinela. E a ideia, até o final do ano, tem outro município e em novembro fazer o segundo em TAPES. E a ideia, até o final do ano, tem outro município e em TAPES. Este foi o Lagoa Mais, com o Japur Daniel, trazendo personalidades que se destacam aqui em TAPES e também em toda a região. Nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre às nove horas da noite, aqui na página da Lagoa TV, no site da Lagoa TV e também em todas as redes sociais. Música Música